Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, em ele adquirir. Gente, vocês que querem acompanhar o nosso canal no Instagram é arroba gordinha linda 58 arroba gordinha linda 58 Gente, não se importem se o céu lá tremer, tá bom? Porque minha produção aqui tá muito fraca hoje Então, bora a nossa resenha Vamos falar aqui, gente, sobre a Bianca Ingrinartes Ingrinetes, Ingrinortes, o que importa é a resenha, né? Então, antes de ontem, gente Me mandaram os stories da Bianca A Bianca aparentemente muito bêbada E ainda fumando na grilha Na grilha, sei lá como é que é Mas vocês tão entendendo Mas vocês tão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Calma, produção, gente Essa produção aqui não tá muito legal Pronto Pois é, gente Ela tava aparentemente muito bêbada Bêbada de verdade Bêbada... mais do que bêbada, né? Tava bebíssima E lembrando, gente, que a Bianca é menor de idade Lembrando que a Bianca é menor de idade Gente, até onde eu sei É crime vender bebida pra menor de idade, viu? Até onde eu sei, aqui no Brasil é proibido E a pessoa posta nos stories, né? E depois não quer ser resenhada Mas vai ser resenhada sim, tá? Vai ser resenhada sim Quantas vezes eu quiser E quantas vezes eu tiver vontade E no dia que eu enjoar e falar Não, essa não merece mais resenha no nosso canal Por quê, gente? Que eu digo, ah, fulano não merece Por quê? Porque a pessoa... Querendo ou não, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Querendo ou não Quando a gente faz resenha no canal A gente... Desculpa, gente É porque a produção aqui não tá muito legal Quando a gente faz resenha no canal, gente A gente tá divulgando aquele canal Querendo ou não Porque tem tanta gente que não conhece esses canais E quando a gente resenha aqui Mesmo o nosso canal sendo um canal pequeno Mesmo a gente não conhece... Mesmo vocês não conhecendo Quando vê aqui a resenha A pessoa corre lá por curiosidade E vai ver, entendeu? Por isso que eu digo Que tem pessoas que não merecem ser resenhada No nosso canal Entendeu? Tipo Gabi Magsã É uma que eu já tô enjoando De resenhar dela Juro pra vocês Deixa eu ver Que tem várias, gente Que não merecem ser resenhada no nosso canal É... Gente, eu não vou dizer Porque são muitas Porque tem tudo Tudo na vida da gente A gente cansa Mas eu não vou deixar de resenhar essas pessoas não, gente Quando tiver alguma coisa Que realmente Vale a pena Quando o babado for muito forte Eu venho sim e digo Né? Como a Bianca A Bianca Eu não gosto de fazer resenha dela Não gosto Mas quando precisa A gente vem e faz A Bianca é menor, gente Estava bêbada E não adianta vir no meu direct Ninguém dizer nada comigo, não Porque se for uma ameaça Uma coisa assim Eu sei tomar minhas providências E sei me defender Tá bom? Então, gente Tô falando isso, gente Porque depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso Porque tem as meninas do nosso canal Que estavam sendo ameaçadas Vou pedir permissão a elas Perguntar o que elas acham De eu fazer uma resenha falando sobre isso Porque eu fiquei muito triste A pessoa bota a vida na internet E depois não quer ser resenhada Ah, lembrando, gente Que essas ameaças Eu vou falar assim Pra vocês não entenderem E compreenderem errado Não foi a Bianca, gente Não foi a Bianca Não foi de parte de Bianca, não Aqui já é outra coisa Foi outra pessoa Ô, amor Deixa isso assim Ah, gente Só de beber Pronto Desculpa, gente Melhor assim Olha, gente Lembrando Que não foi da parte da Bianca Tá bom? Não foi da parte da Bianca Foi da parte de outra Youtuber E dos gados dela Que começaram a ameaçar as meninas E também foi ameaça pra cima de mim também E quando vocês receberem esse tipo de coisa O que é que se deve fazer? Você deve procurar um Fazer um BO Ou uma coisa assim Porque Até onde eu sei A ameaça é crime E internet não é terra de ninguém Não é terra de ninguém É muito fácil você arranjar o IP de alguém Até mesmo Tem gente que Que arruma Tem gente que Pega o IP assim Rapidé, gente Tá? Só é você dar Ó, que ele acha Não vou mais falar mais nada Pois é isso, gente Uma menina nova Lembrando, gente Que não foi a Bianca Que ameaçou Pelo amor de Deus Não vão entender Entender as coisas erradas Porque vocês sabem, né? Que os gados estão aí E inventam as coisas Então Ela é menor, gente E bota isso na internet E não quer que ninguém diga nada Aí é complicado Tá lá os stories Pra todo mundo ver Ah, não Acho que não tá mais lá, né, gente Porque é com 24 horas Mas eu tenho os stories Não postei Por quê? Porque Bianca é menor E eu não queria Que denunciasse O nosso Instagram Pois é, gente Tinha muita gente Lá no meu direct Dizendo assim Mica E os pais dela, gente A Bianca é casada A Bianca já é mãe E eu acho que Quem deve responder por ela Eu não sei, gente Não sei dizer Não me informei ainda Se é os pais Ou se é o marido dela Porque o marido já é de maior Mas até onde eu sei Ela não é casada no papel Então eu acho Que deve ser os pais dela Que devem responder, né? E a pessoa bota isso na internet Gente, não quer ser resenhada É complicado, né? É complicado E o marido tava junto com ela, né, gente? E parece que ainda tava até dirigindo Pra vocês terem ideia E da irresponsabilidade E são gentes que dizem Que são digitais influências Influências de quê, gente? Influência de coisa ruim? Só se for influência de coisa ruim Porque influência de coisa boa não é Não é mesmo E sobre a briga dela e da Larissa, gente Muita gente me pergunta Gente, eu não sei Mas não sei Mas com certeza já tão de boa, né? Já tão de boa Pois é isso, gente Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem muito Que aqui vocês têm vez E tenham paciência, gente Que os vídeos que vocês me pedem Vão sair sim Se Deus quiser E nesses dias, gente A internet Minha internet tá muito ruim E os vídeos estão demorando muito Domingo Domingo eu fiquei sem internet O que que vocês acham Se é o marido que tem responsabilidade Se é os pais Né? É... Por causa que ela tá bebendo Essas coisas assim De quem é que é a responsabilidade? Então pode deixar no comentário Vocês aqui Que aqui vocês têm vez, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo E aí E aí